Acabou sendo empichada. Isso não é informação minha, né? Não sou eu que estou falando que foi assim. Inclusive, o próprio deputado falou isso. Ah! E ela tentou fazer umas manobras ali com o Quest, né? Do Brasil. E acabou caindo na malha fina e foi empichada. Queria que ele fizesse isso. Do mesmo jeitinho aí. Para que os parlamentares vessem e falassem. Isso aqui não tem para onde você fugir, hein, Pacheco? Você vai ter que ver esse requerimento aqui. E nós vamos entrar com o processo aí. Seria meu sonho. Setor operacional da PM não foi incluída em grupo de inteligência sobre 8 de janeiro. A firma ex-chefe da PM do Distrito Federal. A coisa está se apertando a cada dia mais, né? Vamos torcer para que a verdade venha à tona. Por mais que eles tentam, em todos os momentos, dificultar essa verdade de ser exposta, né, gente? Porque quem viu hoje é um circo, né? Não tem como uma pessoa assistir aquilo ali e não rir da cara daquela senhora lá, né? Não tem como, cara. Porque ela não está nem aí. Ela faz com a maior cara lavada, né? Ela faz as perguntas com a maior cara lavada. E umas perguntas que não tem nada a ver. Perguntando do 7 de setembro de 2021. O que isso tem a ver com a CPI do 8 de janeiro, gente? Nossa! Será que... Imagina o cara que está respondendo isso. Como que está o sangue dele? Ele tem que ter sangue de barata para conseguir responder essas coisas. Então, vamos lá.